Música 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 Nós do Itajubá Shopping estamos hoje aqui fazendo uma visita a Eletel Parabólica Nós estamos aqui com Carlos, proprietário da Eletel E Carlos, a Eletel já está há quanto tempo aqui atendendo Itajubá e região? O Nando, a Eletel já está há 24 anos fazendo serviço na área de telecomunicações aqui na região Maravilha, e o que a Eletel oferece hoje para os seus clientes em termos de antena, Carlos? Hoje a grande novidade, o grande filão do momento, vamos falar assim, é a Oi TV A Oi TV, que é essa antena aqui de 60 cm Juntamente com o receptor miniatura aqui, que promove vários canais em HD, né? Então através desse sistema, você consegue pegar ainda 33 canais sem pagar assinatura Inclusive a Globo de Varginha, a IPTV, né? E em HD, essa é a grande novidade Maravilha, além de TV, Carlos, a parte de internet, a Eletel trabalha também com esse segmento? Isso, a Eletel também trabalha com a internet móvel A internet móvel, você pode levá-la em qualquer lugar do Brasil Que ela vai funcionar sem problema nenhum Esse final de semana mesmo, eu viajei, fui lá para o litoral Levei a internet móvel lá E todos da casa ficaram servidos pela internet, né? Então você pode levar em qualquer lugar do Brasil Nas roças, onde nenhuma outra internet chega Essa internet consegue, a gente consegue fazer ela chegar na roça, né? Através das antenas, que a gente desenvolveu um sistema de colocar antenas nesses modens, né? E também ela promove a internet nesses locais que nem sonhava em ter internet até então Maravilha, então nós temos as antenas parabólicas Nós temos esse trabalho que está sendo feito na internet, principalmente no meio rural E além disso, Carlos, tem mais alguma coisa que a Eletel oferece? A Eletel continua, né? Com tudo o que ela fazia antes, né? Na parte de telecomunicações, na parte de rádio comunicação Também é... antenas parabólicas ainda tem 40 milhões de receptores de parabólicas funcionando no Brasil Então nós não podemos deixar de lado esse mercado Essa manutenção, né? Se alguém tiver um receptor com defeito, nós temos condições de dar manutenção Nós comercializamos ainda os receptores analógicos, que são os das antenas parabólicas Então tudo isso A Eletel continua fazendo, tá? Então tá, vocês tem aí na tela o endereço da Eletel Aguardamos a visita e venha tomar um café com o Carlos aqui, com o pessoal da Eletel E saiba mais a respeito desses produtos que estão sendo oferecidos